Minhas boas-vindas a você que está presente em mais um mergulhando nas escrituras Nós voltamos a falar hoje da pessoa de Daniel Hoje não estou me referindo aos seus companheiros Estou me referindo a ele próprio Se você tivesse a oportunidade de ministrar sobre as qualidades de Daniel Você já pensou em quais foram as principais qualidades desse grande homem de Deus? Vou deixar uma sugestão de oito características da vida, da personalidade de Daniel Número um, Daniel era um homem corajoso Número dois, Daniel era um homem piedoso Número três, Daniel era um homem puro Número quatro, Daniel era um homem sincero Número cinco, Daniel era um homem humilde Número seis, Daniel era um homem espiritual Número sete, Daniel era um homem fiel E número oito, Daniel era um homem de oração Quando você encontrar um homem corajoso Um homem pedoso, um homem puro Um homem sincero, um homem humilde Um homem espiritual, um homem fiel E um homem de oração Aproxime-se dessa pessoa Faça amizade com ele ou com ela E saiba que sua vida será tão triunfante Quanto foi a vida de Daniel Até o próximo mergulho Em nome de Jesus Música Música Música